e vamos agora organizar essa bagaça esse projeto tá muito doido e a gente precisa tá organizando ele dá um duplo clique no pavimento cobertinha e você já consegue observar aí comigo a parada você já viu Diego a casa tá muito engraçado não tinha teto não dei nada o negócio tá fora do lugar como é que a gente organiza velho seleciona olha aqui ó como eu tô no pavimento coberta ele não pega o nível abaixo ele só aparece como subjacente beleza depois clica na ferramenta de mover seleciona exatamente o ponto desejado e clica aonde você que ele fique em seguida precisamos resolver a situação do nosso piso se você bem lembra aquele piso tá um por cima do outro tá brilhando tá iluminado não pode ficar assim tá dando conflito que a gente vai fazer a gente vai clicar no nosso piso a gente já aprendeu que pra editá-lo é fácil easy come easy go basta clicar aqui no editar limite ou edit boundaries se você tiver aí em inglês tendo que qual o detalhe aqui na MC3D não é o melhor caminho vai no pavimento térreo dá um duplo clique clica no seu piso e vem na editar limite pronto agora pessoal o grande detalhe é o seguinte você vai selecionar a área que você quer recortar dentro do seu piso beleza então vou pegar aqui a ferramenta de linha tá bom e eu vou selecionar a área que eu quero que ele exclua então basta eu vim aqui ó pô 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 defini exatamente o perímetro da minha edificação beleza delimitei o perímetro ele vai fazer o que ele vai recortar ele vai extrair a área da minha edificação dentro do piso dá um clique em ok e voalá velho ele fez um corte ali dentro vamos para a vista opa já resolvemos a situação e aí você faz Diego e para eu fazer uma piscina por exemplo é a mesma lógica é a mesma pegada pois é se você vem aqui comigo ao pavimento térreo dá um clique nele editar limite aqui você pode definir a estrutura que será a sua piscina então vamos supor que você faz uma piscina dessa forma aqui dá um clique em concluir já vai ficar vazado em seguida é só detalhar a colocação material de água e por aí vai e aí como é que eu aprendo a fazer piscina né o nosso curso avançado a gente vai falar mais sobre isso mas agora eu quero passar um exercício pra você você vai fazer o seguinte você vai colocar aqui o piso de grama tá bonitinha graminha gramada e em seguida eu quero que você mure o nosso projeto você precisa fazer o muro da nossa edificação ela não pode ficar assim desprotegida coitada então o muro mais graminha exercício desafiador aqui na layout